E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim indicar 5 séries do HBO Max para vocês assistirem. Mas antes, se inscreva no canal se você gosta de filmes, séries e desenhos. E também dá like no vídeo que me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. E também ativa o sininho. A primeira série que eu vou indicar para vocês no HBO Max é Stargirl. Que é uma série original do streaming aqui no Brasil. E uma das melhores séries de super-heróis atualmente. Então se você gosta de heróis, vale muito a pena assistir. E a história de Stargirl vai falar sobre a vida da Courtney Whitmore. Que é forçada a se mudar para a cidadezinha de Blue Valley pela sua mãe Barbara e seu padrasto Patty. Junto do filho dele, o Mike. Então a Courtney vai precisar se adaptar à nova cidade, escola e a sua nova família. Porém, ela vai acabar descobrindo que o seu padrasto, o Patty, esconde um segredo. Já que ele está guardando o cajado cósmico. Que é capaz de voar e atirar energia cósmica dele. E o Patty está guardando o cajado. Já que no passado ele costumava ser o listrado. O ajudante da Sociedade da Justiça da América. E braço direito do super-herói Starman. Que acaba morrendo em batalha contra a Sociedade da Injustiça. Que mata toda a Sociedade da Justiça da América. Então a Courtney, agora com a posse do cajado. Decide continuar o legado do Starman. E se tornar a nova Stargirl. Já que a Sociedade da Injustiça está em Blue Valley. Mas a Stargirl não vai estar sozinha na série. E ela vai formar uma nova Sociedade da Justiça. Trazendo novos heróis para uma nova geração da sociedade. E a história de Stargirl é muito boa. Principalmente por não enrolar na trama. Já que a primeira temporada só tem 13 episódios. Então é uma trama que não enrola. E já vai direto ao ponto. E outro ponto que eu vejo a favor da história. É que a Stargirl não é uma super-heroína muito conhecida. Como Mulher Maravilha, Superman ou Batman. Então a gente fica curioso para saber mais sobre a história dela. Já que a Stargirl não é muito conhecida. Então você assiste um episódio. E já quer ver tudo de uma vez só. Para descobrir mais coisas da série. E a primeira temporada de Stargirl. Já está completa no HBO Max. Para maratonar. E a segunda temporada acabou de estrear. E toda semana na quinta-feira. Lança um novo episódio. Então já dá para você assistir toda a primeira temporada. E já acompanhar a segunda temporada. Quem é você Alasca. É uma minissérie original do HBO Max aqui no Brasil. E vai adaptar o livro de mesmo nome do John Green. E a série vai contar a história do Miles Halter. Um adolescente que leva uma vida sem graça. E sem muitas emoções. E que tem um estranho interesse em memorizar as últimas palavras de personalidades da história mortas. Como o François Rabaus. Que disse no leito de morte. Que estava indo em busca de um grande talvez. Minha última palavra. E para Miles não ter que esperar até o seu leito de morte. Pelo seu grande talvez. Ele decide se matricular em um colégio interno. E lá ele conhece e se apaixona por Alaska Yonk. Uma garota inteligente, engraçada, ousada e incrivelmente charmosa. Que vai tirar ele da mesmice de sempre. Mas durante seu tempo com ela. Ele descobre que a vida dela não é tão perfeita quanto ele pensava. Já que conforme a história da Alasca anda. Cada vez mais verdades e mistérios vão sendo revelados sobre ela. E por ser uma minissérie e só ter oito episódios no total. Você acaba assistindo muito rápido. Se já for maratonar tudo de uma vez. E o bom disso tudo é que a história tem seu início, meio e fim muito bem definido. Sendo até um final bem surpreendente. Você tem que ir embora para continuar vivendo. His Dark Materials não é original do HBO Max. Porém é original da HBO. E está com as suas duas temporadas. Que é o que até agora a gente tem disponíveis no streaming. E de todas as séries da lista. Essa é a minha favorita. E a que eu mais recomendo para você assistir. E His Dark Materials vai adaptar os livros Fronteiras do Universo. Que inclui o famoso A Bússola de Ouro. Que até chegou a ganhar um filme. E na série vamos acompanhar a Lyra Belacqua. Que é uma menina aparentemente órfã. Só tendo seu tio sempre distante Lorde Asriel. E moradora da faculdade Jordan em Oxford. Mas a Lyra acaba saindo de Oxford. Para ir morar com a aparentemente doce e gentil. Senhora Coulter em Londres. Mas antes de sair de Jordan. A Lyra acaba ganhando do retor da faculdade. Uma bússola de ouro. Que na verdade é um aletiómetro. Capaz de revelar a verdade. Porém no mundo várias crianças estão desaparecendo misteriosamente. O que inclui o melhor amigo de Lyra, Roger. Então a Lyra vai até Londres com a senhora Coulter. Para tentar procurar seu melhor amigo Roger. E nisso ela vai entrar em uma aventura que nem ela mesmo imagina. Envolvendo ursos de armaduras, feiticeiras, assassinos de crianças. Outros mundos e o misterioso elemento POP. E pela essa breve sinopse não dá para perceber como essa série é incrível e muito grandiosa. Já que eu não vou dar spoilers e só estou falando do primeiro episódio. Mas é uma série incrível e essa primeira temporada só tem 8 episódios e adapta o livro A Bússola de Ouro. E a segunda temporada só tem 7 episódios e adapta A Faca Sutil. E a terceira temporada da série já está confirmada para ser também a última temporada. E se você não assiste essa série ainda, eu só digo uma coisa, assista. Como eu deveria te derrubar quando ninguém me diz a verdade? The Fly Attendant é uma série de mistério original do HBO Max estrelada pela Kaylee Cuco. Que interpreta a Cassie Bolden, uma comissária de bordo. A alcoolotra e imprudente que durante um voo flerta com o misterioso passageiro Alex. Mas no dia seguinte ela acorda de ressaca num hotel desconhecido, sem lembranças do que aconteceu na noite anterior. E ao lado dela está o cadáver de Alex. Temendo chamar a polícia, ela continua a viver o dia como se nada tivesse acontecido, juntando seus colegas de trabalho e embarcando para Nova York. Mas em Nova York ela é recebida por agentes do FBI e passa a se perguntar se realmente é uma assassina enquanto tenta desvendar o mistério do que aconteceu. Cassie precisa encarar de frente os problemas causados em sua vida pelo álcool e descobrir quem ou ela mesma matou o Alex. E a última série, Rosewell New Mexico, que é a original HBO Max aqui no Brasil. E a sinopse diz que depois de retornar contra sua vontade a sua cidade natal de Rosewell Novo México, Liz, uma filha de imigrantes não documentados e uma pesquisadora de biomedicina, descobre a verdade chocante sobre sua paixão de adolescência Max Evans, que agora é um policial e também na verdade um alienígena que manteve suas habilidades sobrenaturais escondidas durante toda a sua vida. Então Liz protege o segredo dele e enquanto os dois se reapaixonam e começam a investigar as origens de Max, um ataque violento, sendo uma ação do governo, revela uma maior presença alienígena na terra e as políticas de medo e ódio ameaçam expor e destruir o relacionamento entre eles. A série é bem bizarra, mas para quem gosta de alienígenas e amores improváveis, vale a pena assistir, e ela tem as suas duas temporadas completas no HBO Max, e atualmente a terceira temporada está sendo disponibilizada pelos episódios semanalmente. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, comenta qual dessas séries você ficou com vontade de assistir, se inscreva no canal, dá like no vídeo e tchau!